Estamos aqui no Fabnão Marcos Lerda da cidade de Amaragi, onde aconteceu um projeto que está sendo realizado pela Prefeitura, Secretaria de Educação na gestão da prefeita Aline Gorria, que é a inclusão da deficiência, a educação com inclusão do município. Estamos aqui com a Aldina, que é professora e também intérprete de Libra, neuropísico-pedagoga do município. O que você analisa dessa inclusão e como você vê os familiares dentro das necessidades de seus filhos com deficiência nas escolas do município de Amaragi? Prazer em falar com você, Márcio Meira. Obrigada, bom dia, Márcio. O que eu analisei é o seguinte, é que o desenvolvimento de cada criança, a acolhida na escola, a interação, e que a cada dia ele só tende a melhorar. Com a equipe multidisciplinar da sala de Aé, junto com as outras psicos-pedagogas, Ana Lúcia, Maminha, tem Hugo, tem Jacé Hilda, conhecida por Ida. As crianças estão tendo um desenvolvimento muito grande e só é gratidão. Pela questão, você sou uma pessoa neuro, da hora de neuropsicologia, diante das deficiências e dessa inclusão e da maneira como ele assiste as aulas, como é a comunicação dos professores com esses alunos. A comunicação vai da maneira melhor para cada um, vai depender da patologia de cada um. Se é livre, se a criança é deficiente auditivo, a gente se comunica através da Libras. Se a criança for deficiente visual, a gente trabalha o braille com a criança. E dependendo de cada patologia, a gente faz o melhor para que a criança venha se desenvolver a comunicação com os colegas e com os professores na escola. Dentro das palestras, nos encontros das famílias, o que é que os pais falam dentro desse desenvolvimento que o município está fazendo. Na secretaria, que tem como secretária a Jane Medeiros, a adjunta a Sabana. E você, que entre todos os educadores do município, tem essa satisfação de trazer o melhor para os deficientes, alunos do município. E vem agregando a cada dia o desenvolvimento dos seus filhos em casa, na melhoria até da convivência com as outras crianças. Agregando só qualidade de vida, o controle emocional, o controle carinhosamente que a gente vem dando e a recepção da escola. Isso ajuda muito a família. Obrigado, sucesso do seu trabalho na gestão da prefeita Lindo do Rio. Obrigada. Obrigada.